Gravando. É isso aí pessoal. Estamos aqui diretamente da feira de Itapuã. Gravando o vídeo mais incrível do mundo. Um Siri fazendo barra. Vamos seu Siri, dê seu depoimento. Tô malhando pro carnaval, vai ficar forte, tá ligado? Pode sair na mão com os caras lá, porque porra, diz que o carnaval de Salvador o bicho pega. Vim de Valença aí pra curtir esse carnaval, tem que ficar torado daqui pro carnaval, sabe? Veja meus braços como tá ficando aí. Eu sou aquele Siri, ópa aí, de um braço só, ópa aí. Eu sou aquele Siri da propaganda da Brahma, tá ligado não?